Olá galera, beleza? Eu sou o Alex. Seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E no vídeo de hoje, meus humanos, só pra dar um aviso pra vocês. Eu já tava indo dormir, cara, e eu fui a ver, eu sempre dou uma olhadinha nas comunidades oficiais aqui do YouTube, tanto do JP quanto da Coreia, antes de dormir. E olha só, meus humanos, olha que absurdo. Daqui a um dia, um LR. Um dia não, na verdade, tá? Poucas horas já vai sair o patch do JP e a gente já vai ver qual é o LR. Mas, a graça do vídeo é tentar adivinhar quem vai ser, né? Se o mano da Netman não tivesse vazado o galo de azul, a gente poderia ficar em choque aqui, meu Deus, quem pode ser? Mas, cara, se você assistiu o anime, e essa parte é icônica, que é o primeiro aparecimento do Scanner, né? Pelo menos eu lembro muito bem. Então, é, parece muito aquela montanha onde o Scanner quebra lá, batendo no Galant, tá ligado? Parece muito mesmo. Então, assim, cara, tá mais do que confirmado o Galant, na minha opinião. É, basicamente, pra dar um aviso pra vocês, já, poupe aí seus selos se você tava pensando em gastar agora, tá? Daqui a poucos dias, vai chegar aqui no Global. Lembrando, né, que vai chegar amanhã. Na verdade, quinta-feira no JP. E pro Global, só dia 14, esse novo Galant. Eu vou logo falar que é o Galant e pronto. Mas, beleza. Beleza, Leandro. Então, é o Galant. Quem pode ser? A gente vai entrar aqui no game pra dar uma teorizada. Mas, cara, já saiba que 99.9% de certeza que é um Galant, beleza? Vamos lá. Ok, né, mano? Pra você que não tá ligado qual é o Galant, sim, é o azul, tá? O padrãozinho. Sim, esse aqui, ó. Primeiro Galant do jogo. Das antigas mesmo. Só pra quem é antigasso sabe. Tá até com uma skin flopada. Deixa eu colocar a skin dele padrão aqui, que é essa aqui, tá? Basicamente, é essa aqui. Então... Opa, cara, deixa eu até trocar aqui, que o bicho tá com uma skin UR fora, cara. Que vacilo. Aqui, galera. Esse garoto aqui, tá? Possivelmente, esse cara amanhã vai ganhar o LR. Ok? Beleza, Leandro. Se não fosse o Galant, quem poderia ser? Cara, pensando em rochas, esse tipo de coisa, eu estaria num gigante, tá? E o drolho azul, se pá, pode ser. Mas eu vou ser sincero, cara. Difícil, tá? Difícil mesmo. Uma de ânice, se pá, as chances são pequenas demais. Então, assim, se não tivesse vazado, a gente poderia ficar teorizando aqui, que seria um drolho, uma de ânice, se pá, uma de ânice azul, antigassa, a primeira de ânice de todas. Mas não, galera. Sem muita enrolação, se preparem que ele tá chegando. Galandizão. Mas tá, né? Pô, Ale, bora desconsiderar aquele vazamento. Eu acho que vai ser esse. Deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia. Enfim, em poucas horas a gente vai ter a certeza do que vai ser, tá? Só pra deixar esse aviso pra vocês. Abraço e até o próximo vídeo. Fui!